Olá, meu povo bom! Olá, meu povo amigo do canal Antigas Imagens Antigas! Vamos recordar antigas propagandas das revistas A Cigarra do ano de 1960. Serão quase 20 propagandas. Já as duas primeiras aparecem. Nós temos aí a nova embalagem, a iluminada, do sabonete G-C. E a próxima, né? A da direita é do talco, álgua de colônia e sabonete Regina. Que formavam o trio maravilhoso Regina. Juventude, beleza, mas puma cremosa do sabonete Paulo Livre. E da direita nós temos uma propaganda belíssima, né? Do leite moça, né? Um prato cheio de balas, culoseimas. Mais duas propagandas. Nós temos aí o G-C. G-C protege mais o dia inteiro, um belo sorriso do senhor. E ao lado nós temos o trio maravilhoso Regina, que eu acabei de falar, né? Talco, álgua de colônia e sabonete. A próxima, duas propagandas. Uma do leite moça com receitas, como sempre, né? Um belo pudim. E ao lado uma propaganda de cigarros. Cigarros Luís XV. Eu me lembro desses cigarros, gente. Eu, nos meus 73 anos, lembro de muitas dessas propagandas. Olha lá, Tupi, Difusora Cultural, né? Uma rádio, Rádio Tupi, Canal 4, Cidade do Rádio, Alderson, Maré, São Paulo. E uma propaganda tradicionalíssima, né? Do Caximiburquê. Mais um trio maravilhoso, só que agora do Caximiburquê. Trinta banhos de beleza com sabonete Eucalol. E ao lado, um presente natal das meias Nondesfio. Ficou difícil de ler. Trio maravilhoso Regina, já falamos nele. E aparece novamente ele aí. E tudo que interessa a mulher, a gente encontra no Estado de Minas, feminino. A propaganda de um jornal, né? Difícil acontecer isso. Mas nós temos aí a propaganda de um jornal. Mais duas propagandas. Flamejim. Se eu não me engano, é isso, né? Uma confecção, certamente, de sugestões preciosas em criação ciaesa. Agora o três é o quatro. O melhor canal de todos os horários é a TV Tupi, rapaz. Olha que interessante. E agora nós temos uma propaganda direita da Rádio Tupi. O repórter Fenemê. Fenemê era um caminhão famoso na época. E o trio maravilhoso Regina, né? Novamente chega junto da gente daqui. Nós temos mais uma propaganda. Não, nós estamos fechando o nosso vídeo. Você faz maravilhas com Leite Moço. Esperamos que os amigos tenham gostado dessa seleção de propagandas das revistas A Cigarra do ano de 1960. Quem reportou foi o canal Antigas Imagens Antigas. Agradecemos seu like, sua inscrição. Fica daqui um beijo no coração de cada um dos amigos. Quem reportou foi o canal Antigas Imagens Antigas e esse amigo Luiz Fernando Reis. Um abraço a cada um de vocês.